Música Errou! Uhuu! Estamos na frente, 1 a 0. Aqui, ali, vai! Aqui, ali, vai! Aqui, ali! Bate! Joga a luta, moleirão! Joga! Pega a bola, amanhã! Isso aí é comardinha, viu? Vai, e o outro? Tem 1,50. Música Música Volta o lance, volta o lance! Vai, lembrou? Boa, X! Foi bem, ficou muito bom, ficou muito bom! Foi bom, foi bom!